Música Primeira vez ela cantou, mas resolveu me dará É que os momentos felizes tinham fechado raízes do seu reino Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar E se um dia em que a casa cai, pois vá por ti, seu deserto vai Mas deixa uma bala acesa, se algum dia a tristeza quiser entrar E uma bebida por perto, porque você pode estar certo que vai Jorar Vem com a gente Vocês cantam o forte? Tantas coisas se fez ver Vamos abrir o peito Você, rapaz, abusou da regra três Onde menos vale mais A primeira vez ela chorou, mas resolveu me dará É que os momentos felizes tinham fechado raízes do seu reino Música 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 Uma bebida completa, você pode estar certo que vai jurar Vai lá